E o Shopping News está de volta aqui a RR Lustres, especialista em levar muita luz a todos os ambientes e sempre com uma novidade à sua espera. Lustres finos, nacionais e importados, assim é a RR Lustres, sempre com alguma novidade à sua espera. Veja só essas opções, ao meu lado a Luciana, para falar dos pendentes primeiro, Luciana. Então, temos vários pendentes aqui na loja, inclusive dois que acabaram de chegar, que são duas lamparinas modernas, uma em aço e cristal, a outra em aço e cupa de tecido, que compõe vários ambientes da residência. E esses lustres? São dois lustres também bem modernos, que são muito utilizados em uma sala de jantar. E as iluminações indiretas? Temos iluminação indireta, embutidos, plafons, para quem gosta de uma iluminação mais intimista. E olha, aqui na RR Lustres você encontra as mais variadas e modernas opções de iluminação para residências e comércios. São mais de 20 anos de experiência em iluminação e está pronta para atender pedidos em Mogi das Cruzes, região e em todo o Brasil. Isso mesmo, assim é a RR Lustres. Conte com a qualidade dos nossos produtos e o profissionalismo de uma equipe de vendedores especializados para iluminar os seus projetos. A RR Lustres está preparada para auxiliar na iluminação de sua casa, escritório e empreendimento em geral. E é fácil chegar até aqui. Fica no centro de Mogi das Cruzes, na rua Barão de Jaceguai. Anote o número aí, olha, 391, bem no centro. E o funcionamento é de segunda a sábado, não é, Luciana? De segunda a sábado, segunda a sexta, das 9h às 18h30 e ao sábado, das 9h às 14h. O telefone? 4799-3856. 4799-3856. E anote também o site, www.rrlustres.com.br. E tem convênio com o estacionamento? Bem ao lado. Vem pra cá!